E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos a mais um lançamento de robô trader totalmente grátis para você operar na Deriv.com através das minhas plataformas da TraderBotsClub. Como vocês bem sabem aí, eu tenho um site, cada vez ele está maior, está mais robusto, então o vídeo tem que acompanhar essa robustez aí do site. Eu vou deixar o vídeo bem dividido, na primeira parte a gente vai falar sobre a configuração do robô e depois eu vou meio que afunilando o vídeo porque nós temos a plataforma avançada onde vocês conseguem ver as configurações e também tem a plataforma objetiva que você consegue utilizar pelo celular e pelo aplicativo que eu também desenvolvi. Então vamos lá, vamos começar o vídeo aqui e o robô de hoje se chama Halloween. Hoje é dia 31 de outubro, em homenagem ao dia, coloquei o nome de Halloween, beleza? Vamos ver como que ele trabalha inicialmente. Deixa eu fechar aqui a tela. A priori aqui gente, ele está com 37 wins e 39 loss. Ganhos aí de 31 dólares, claro, eu estou na conta virtual, tá? Na conta demo, é um vídeo de demonstração de robô. Os meus lucros na conta real, vocês acompanham nos outros vídeos aqui do canal e no meu Instagram também, beleza? Vamos dar uma fechada aqui. Ele vai trabalhar com o mercado de índice de volatilidade 10, no acima, abaixo, sobe e desce, aquele básico highs and fall. Você vai fazer um contrato, você vai apostar na valorização ou desvalorização e essa sua aposta tem que estar acima ou abaixo do seu preço inicial do contrato, tá? Aqui você vai decidir, deixa eu só tirar esse mau contato que fica. Valor inicial, é o valor da sua aposta inicial. Meta de ganho, qual a sua meta de operação. Top loss, qual o seu limite de perdas? Limite de perdas consecutivas. Quantas vezes o bot tem que errar de forma consecutiva para que ele tome um stop e pare as operações, tá? Agora começa a parte das estratégias. Aqui você vai decidir quantos tiques seguidos para cima e para baixo, tá? Para o bot efetuar uma entrada. Ele tem que dar no mínimo dois tiques para ver a oportunidade e abrir um contrato. A mesma coisa acontece aqui, tiques consecutivos para baixo. Eu deixei padrão 2, mas vocês podem também aumentar esse padrão. Outra configuração legal, gente, que eu achei interessante que vocês vejam aqui. Loss virtual. Esse bot tem loss virtual aplicado já na estrutura dele, já no próprio XML. Não é aquele loss virtual de sistema de plataforma. Então, além de um bot que você já pode utilizar aqui na plataforma avançada, você ainda consegue estudar a configuração. Porque a plataforma avançada também tem esse objetivo de você aprender configuração. Saber também programar algumas coisinhas. E esse bot eu achei interessante para vocês estudarem, para quem gosta de estudar configuração. Aqui embaixo, na configuração de martingale. Nós temos o martingale tradicional, que é aquela dobra que você coloca. Aqui, se você começa com 1, deixa eu ver aqui. Se você começa com dólar e está ligado o martingale tradicional, ele vai pegar sua stake perdida e fazer vezes 2.1, certo? Se você quer trabalhar o martingale inteligente, é aquele que vai recuperar praticamente o seu loss, tá? Ele não vai ficar ganhando a mais. Ele vai pegar o que você perdeu e vai tentar recuperar apenas a sua perda. Aí, como você faz para trabalhar esse martingale inteligente? Você vai passar aqui para verdadeiro e vai mexer na taxa aqui de baixo. Já estou deixando 1.1, que ele vai estar recuperando ali próximo da sua perda. Quer colocar um pouquinho mais? Coloca 1.2, tá? Aí você vai estar sempre ali recuperando bem próximo da sua sequência de prejuízo, beleza? Vou voltar para martingale o tradicional, só deixar falso. Temos aqui também limite de martingale, tá? Aqui é o seguinte. Se vocês colocam 3 martingale aqui nesse stake reset, depois que ele faz 3 martingale perdidos, ele vai retomar para a sua stake inicial. Ou seja, você começa com 1 dólar. Você tem aí martingale de limite 3. Ele vai efetuar 3 martingales. Não recuperou em nenhuma dessas entradas. Ao invés dele continuar fazendo martingale, ele vai retomar lá para a sua stake de 1 dólar. E aqui você vai decidir se você quer que ele fique fazendo martingale até recuperar o seu prejuízo, ou se você quer fazer um martingale reset, beleza? Vou deixar 10 aqui, porque eu quero que ele continue operando fazendo martingale até recuperar o meu prejuízo. Temos também aqui a parte de estratégia após loss. Caso você tome 4 loss seguidos, o robô vai parar por quantos segundos? Você pode tanto colocar para funcionar essa estratégia ou não, tá? Ele está indo padrão como verdadeiro. E toda vez que ele toma 4 loss seguidos, o bot vai parar por 30 segundinhos aqui, e depois ele volta a fazer a análise dele, beleza? Quer aumentar aqui e colocar 60 segundos? Não tem problema. Quer colocar 10? É um bot, gente, muito bom para estudar configuração, tá? Aqui vocês podem aí, é um prato cheio, como eu costumo falar, para quem quer ver um pouco mais de entendimento, para quem quer estudar, colocar, adaptar alguma coisa em um robozinho. Eu achei show de bola para vocês aí que gostam de criar os próprios robôs também. Aí você não quer essa pausa depois do quarto loss? Você vem e coloca falso. Aí ele vai estar sempre fazendo martingale atrás de martingale, até pegar a sua win, beleza? Quer colocar aí? Verdadeiro. 30 segundinhos. Perdeu 4, parou o robô. Depois de 30 segundos ele volta na análise, tá? O robô vai trabalhar com um tic-tac. É uma velocidade rápida, né? É um contratinho bem rápido, mas você também pode aumentar o tic-tac dele. Nesse momento aqui, ó, vocês podem ver, quando ele der 2 tics seguidos, ó, deu 2 tics seguidos para baixo, ele vai comprar na virtual. Deu win na virtual, ele não vai fazer uma compra. Ele tem que fazer pelo menos 1 loss, porque está aqui, ó, quantos loss virtuais para começar a entrar. Está vendo? Comprou na virtual, ele perdeu lá, deu 1 loss virtual. Aí que ele vai fazer uma entradinha. Tem que precisar do sistema da plataforma objetiva. Aqui você vai colocar quantos você quer e ele vai respeitar essa sua decisão, tá? E nós temos aqui também a aba 2, onde você tem a estratégia do bote, olha, ele também tem um indicador de média móvel simples. Tem questão de fechamento aqui de candles também, para caso você queira dar uma aprofundada aí na estrutura do robô, você pode ver que ele é bem grande aqui a configuração, ó. É realmente aí esse prato cheio para quem quer um botzinho bom para ser estudado, beleza? Eu até falei, gente, isso aqui eu acho que é até um bote legal para o pessoal dar uma animada na questão de configuração, porque eu achei que tem muita coisa boa. As minhas estruturas dos robôs premium, tem muita coisa desse robô, né? Que você consegue mudar uma coisa durante a estratégia, tal. Eu achei bem interessante vocês olharem. E nesse momento aqui, ó, eu acho que o máximo de loss que ele pegou nessa configuração atual foi aqui, ó, 4 loss seguidos. Está vendo, ó? Você viu que ele tomou 4 loss seguidos? No minuto 53 e 30. Depois ele foi entrar no 54,08. Ele dá aquele aguardo, né, de 30 segundos, porque tomou 4 loss, para efetuar a entradinha dele. Vou deixar ele aqui rodando, enquanto eu vou mostrando para vocês, agora, como que você vai utilizar esse bote. Para quem não sabe, TraderBotsClub, meu site totalmente grátis. Ele está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vou mostrar para vocês como que funciona o meu site aí. Estou aqui nele, você vai clicar aí na TraderBotsClub, será direcionado para o meu site. Aqui você vai ver as informações, se você quiser, como que o meu site funciona. Vai clicar em cadastrar-se, se você não tem seu cadastro. Coloca seu nome, seu melhor e-mail, define uma senha e clica em confirmar. Seu acesso será imediato para a plataforma. Como eu já tenho o meu login e senha cadastrado, é só eu efetuar o meu login e já serei direcionado para o painel de membros. Chegando aqui no painel de membros, você terá as formas de contato comigo, grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo no Discord. Fiquem à vontade para explorar a TraderBotsClub. Tem muito conteúdo. Coloquei até um blog recentemente. Caso você queira ver informações de opção binária, Derive, MetaTrader, Criptomoeda, tem muita coisa legal que eu estou colocando aqui para dar aquela otimizada na plataforma. Voltando aqui na página de início, vamos aqui. Inscrição na Derive, para quem não tem, caso você queira começar suas operações, só efetuar o seu cadastro. Se você não entende nada desse mercado de Day Trade, Derive.com, Robôs Traders, começa por aqui. É uma sequência de vídeo-aulas que vai te tirar do zero e vai te levar até o intermediário, tá bom? Aqui, o aplicativo, que nós vamos daqui a pouco para esse assunto. Temos aqui as plataformas. Caso você queira utilizar a plataforma avançada, que é onde você vai ter acesso a todas as configurações do robô, que é essa daqui. Você vai clicar em robôs aqui, ver tutorial, caso você não entenda dela. Clica na plataforma avançada, aqui você vai chegar nessa página. Todos os robôs que eu já liberei estão aqui no canto superior esquerdo. Você vai clicar, vai escolher o robô que você quer utilizar, ele será carregado, vai colocar seus dados de gerenciamento e já vai começar a operar. Temos também a plataforma responsiva, que é a objetiva para celulares. Daqui a pouco eu venho nela. Aqui também tem uma aula sobre gerenciamento desses robôs, dessas suas operações, com uma planilha extremamente completa. E aqui muito conteúdo que vocês podem ver aí, tá bom? Vamos para o robô. Aqui você vê robôs, bots, binary, derive. Você vai na... Cada retângulo desse é um robôzinho que eu já liberei, tá? Gente, você vai lá na sétima página, que é o último robô que eu estou liberando, e aqui você clica em ver detalhes. Você vai ver o tutorial que eu estou fazendo nesse momento e ele vai substituir esse vídeo, tá bom? Aqui você também tem o acesso à plataforma, tanto a avançada quanto a objetiva. Voltando aqui, deixando claro, plataforma avançada é aquela que você tem acesso à configuração do robô, todas as variáveis, tem uma operação mais intermediária para quem já tem um conhecimento a mais de binary e derive. E nós temos a plataforma objetiva, que é essa daqui, gente. A pessoa pode... Que está vendo pela primeira vez, nossa, é muita coisa. Sim, gente, eu procuro deixar esse meu site exatamente para preferência de cada usuário. É muito trabalhoso esse site aqui. Toda vez que eu crio uma página, eu já crio duas, que é uma em português e uma em inglês. Esse site aqui, muita gente acessa. Ainda bem, cada vez mais pessoas estão descobrindo ele. Aí você vem aqui, plataforma responsiva, ver tutorial dela, ou clica aqui para você ser direcionado para essa página. Chegando aqui, você vai se cadastrar, tá, gente? É um outro site. Vai clicar em cadastrar-se aqui, vai colocar o seu nome, seu e-mail, tudo certinho para você criar o seu cadastro, beleza? Como eu já tenho cadastro, eu vou clicar em entrar. Cliquei em entrar. Aqui na página inicial, nós temos alguns robôs que já estão liberados e você pode utilizar o Halloween. Aqui, ó, clicando no Halloween e essa plataforma tem algumas nuances a mais, tá? Aqui você tem apenas dados de gerenciamento e tem o loss virtual do sistema. Nesse robô em específico, você tem o loss virtual dele, que é da própria, do próprio XML, do próprio arquivo. Aqui, você vai decidir quantos loss virtuais você quer, também no robô que eu deixei, tá vendo? Loss virtual do bot e aqui o loss virtual do sistema. Como que funcionaria se eu colocasse aqui, ó, um loss virtual? Ele teria que dar um loss virtual no bot, ele vai entrar depois na sua conta virtual, novamente, né? Se ele errar, ele vai contar um loss virtual do sistema. Se ele fizer todo o procedimento de novo aqui, aí que ele vai entrar na sua conta real, porque você colocou um loss virtual. É uma pegada mais complicada, mas pra quem já tá acostumado com esse sistema de loss virtual, vai tirar de letra. Mas é isso, gente. Vejam o vídeo tutorial real dessa minha plataforma pra quem não conhece. E o sistema de loss virtual eu explico bonitinho pra que vocês não tenham nenhum tipo de problema, tá? Se você escolhe um outro robôzinho, vai ficar ainda mais fácil esse entendimento. Você pega o Saitama aqui, ó. Quantas vezes você quer que o bot entre na sua conta virtual e perca a operação pra depois vir na sua conta real. Sistema ótimo pra quem gosta de segurança. E nessa plataforma grátis, vocês têm aí três loss virtuais por operação. E nós temos também a plataforma de loss virtual ilimitado. Que aqui você não tem limite de três loss virtuais. O seu limite aqui é você que decide. É trabalhar com cinco, seis, sete loss virtuais. Você pode trabalhar. Claro, essa plataforma possui sim um plano de assinatura. Ela vem no trader consistente, um bônus de seis meses. mas caso você queira aí ter mais informações dela, você pode acessar aí também o link da descrição e também no comentário fixado que é o lossvirtual.com.br, tá? Todos os robôs aqui disponíveis estão, são aqui da plataforma grátis, porém com loss virtual ilimitado, beleza, gente? Então, esse é o robô Halloween. Você pode aí começar já a utilizar. Ele já está disponibilizado nas plataformas. Vou colocar na minha plataforma nova agora, tá? Aqui é a paga e também vou falar sobre o aplicativo. Clicou aqui, gente, para instalar o aplicativo. Instalou. Esse aqui é para Android, tá, gente? Não vai para iPhone, é só o Android mesmo. Depois que você instalou, você vai ter no seu computador esse aqui, ó. Bots Binary Derive Trader, né? O robô trader grátis aí. Você vai instalar, vai fazer o seu cadastro também, tá? Vai criar um novo cadastro para você no aplicativo. E nós temos aqui a opção de efetuar seu cadastro na Derive, para caso você ainda não tenha. Como começar aqui, como iniciar corretamente? Tem aqui uma sequência de vídeos para você entender o funcionamento de como o Day Trade funciona. É praticamente uma Trader Bots Club dentro do seu celular, no aplicativo. Aqui você vai utilizar a plataforma. Clicou aqui, você é direcionado para a plataforma objetiva, para você usar os robôs. Avalie os bots traders. Gente, usem essa opção. Aqui você vai utilizar o robô e vai dar a sua avaliação para que outras pessoas vejam, para que outras pessoas saibam se é um robô que está dando resultado, se é um robô que está perdendo, como que você pode aconselhar uma configuração, tá vendo? Aqui você vai utilizando e vai dando nota. Então utilizem bem esse tópico aqui porque a galera aí você tem pelo menos uma ideia de como o robô está performando na conta de cada um, tá bom? Compre e venda a sala do Deriv, que é aí que vocês vão acessar a Trader Money, que eu sou agente de pagamentos, e aqui para vocês entrarem em contato, tá bom? Então é um aplicativo totalmente grátis também, só você baixar aí na Google Play e deixar no seu computador, beleza gente? Então o vídeo sim fica um pouco mais robusto porque é muita coisa a ser demonstrada, é um robô bem legal, tá? Tanto para você utilizar, quanto também para você estudar configuração. Logo mais aí eu já estou utilizando ele na minha conta real para bater uma metinha tanto aqui no YouTube quanto também lá no meu Instagram, tá bom? Então é isso gente, vídeo finalizado, espero que vocês tenham gostado aí, qualquer dúvida deixem nos comentários, segue lá no Instagram o Trader Binário e é isso aí galera, boa terça-feira a vocês, bom Halloween para quem vai em alguma festa, foi em alguma festa aí e é isso aí galera, grande abraço a vocês, até mais, tchau! Tchau!